Ontem Alenquer ficou surpresa com o falecimento do filho do coordenador do Departamento de Trânsito de Alenquer, do seu Raimundo Silva, o Neto Taveira, como era conhecido. Ele concluiu o ensino fundamental aqui na escola Vereador Joaquim Valente. E hoje os alunos estão se preparando para fazer uma pequena homenagem no momento em que o corpo dele chegar aqui no município de Alenquer. Vou conversar com a diretora da escola, a professora Wanderlani, e falar um pouquinho sobre essa perca, né, professora? Pegou todo mundo de surpresa, inclusive é que a escola hoje está com a bandeira meio mastro devido ao sinal de luto aí do falecimento desse jovem. É uma forma singela da escola estar homenageando o Neto, que foi um aluno exemplar para nós. A família dele também contribuiu muito com a escola. Então nós vamos preparar essa simples homenagem porque ele foi um excelente aluno, não porque ele foi somente um excelente aluno, mas ele é aluno da escola Joaquim Valente. Então nós estamos aguardando o cortejo, né, o corpo dele chegar, os alunos virão para frente, fazer um minuto de silêncio. E eu vejo, sim, que a família nesse momento está passando por um momento difícil. E o que a escola pode fazer agora é somente homenageá-lo, já que esse momento de dor é irreparável, né. E a gente fica até emocionado porque foi aluno da instituição, então a gente fica como os pegos de surpresa. Um aluno jovem, um menino que tinha um futuro pela frente, mas infelizmente essas coisas acontecem e a gente não tem como reverter. Professora, a gente sente a emoção, inclusive, hoje de muitos funcionários que conheceram o Neto aqui da escola vereador Joaquim Valente, e todo mundo ficou abismado, ficou surpreso com o falecimento dele. Ficamos ali, eu fiquei sabendo hoje de manhã também, né, aí cheguei na escola, vim verificar com os colegas, e estamos todos muito tristes, estamos de luto, na verdade, né. Coração apertado, mas Deus está dando descanso eterno para ele. E a família com certeza sofre, a gente, a escola em si está, espero que a família receba essas nossas condolências. E nós iremos sim, eu, principalmente, como representante da escola, e convidaremos outros colegas para ir sim participar do velório dele, lógico, né. Então, acho que a escola tem mais o que fazer, essa singela homenagem, como já foi falado. Obrigado. 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 Obrigado.